A pequenininha demais. Seram todas em conjunto a saber difícil a percepção de quem vai à frente. Muito difícil. Olha, passou aqui um cabrito agora. Muitas cabras, muitas ovelhas na estrada. Vamos a ver. Aqui está o seu sucesso. Muito bem. Grande passagem, sem dúvida, nesta segunda volta da Ribeira dos Baieiros. Ficamos por ver as imagens possíveis, muita gente a assistir. Difícil acesso às nossas imagens, por isso pedimos desculpa. Voltamos já dentro de alguns minutos.